Fala rapaziada beleza Lumei aqui e no vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês eu abrindo uns baguetinho de invocação aqui eu tenho uns pergaminhos de selamento para abrir eu tô com 63 e quem sabe hoje eu pego o meu Kirin né mano vocês estão ligados eu vou conseguir tirar o rei do inferno então eu acho que o Kirin tá próximo eu tô sentindo eu acho que a égua vai vir para nós hoje então vem comigo que além de abrir os pergaminhos mano eu vou dar uma sapiada nos eventos vou falar para vocês aí o que que deve estar compensando gastar o que que não tá uma galera me perguntou se compensa pegar Sakura nos eventos então vem comigo que o bagulho vai estar ensando o bagulho vai estar frenético hoje espero que vocês gostem do vídeo mano voltando aqui então vamos começar abrindo os bagulho eu vou abrir os selamentos primeiro vamos sem demora sem deixar vocês na hype e na espera vamos que vamos abrimos 10 aqui não veio nada mas é bom né pegar pelo menos umas funinhas para poder aumentar a força o na de invocação dá muita força diga-se de passagem olha o Kirin aí moleque falei para vocês que vem que eu falei tô puto Eita porra veio a galinha veio papagaio aí não mano papagaio não papagaio zoado veio junto com a runa ainda feio vamos ver agora vem o Kirin moleque agora vem o Kirin sai sai escrita cadê o Kirin feio a mano veio o gorilão branco aqui da bola azul aí é zoado vamos abrir mais 30 tô puto vamos que vamos não vem nada foi cadê a fucking égua mano ou só essas coisas só que eu abri de madrugada mano aquele dia que eu gravei lá o rei do inferno era tipo uma hora da manhã tá ligado duas horas da manhã então hora de pegar satanás hora de pegar o rei do inferno é uma hora da manhã mano se você quiser abrir tipo de tardezinha assim você não pega nada ó vai pegar a gazela que o bambi vai pegar o papagaio vai pegar o gorilão da bola azul o calando do deserto mas não vai vir o Kirin mano a égua safada aí não vem mano aí a zoada fez dois macacão falei que havia o calando fez a mano calando de novo não mano a fake merda vamos lá então olha eu tô cheio de runa aqui hein moleque mas depois é que eu vejo com calma tem que pensar bem o que que eu vou para para poder passar o mundo em força hein mano tá quase passando o mundo em força hein moleque olha aqui se liga no rolê 98 foi em casa de força o mogão que achar safado que rouba banco tá com 114 depois eu faço ele vamos dar procedimento aqui então a galera me perguntou né falou que que compensa aí no bem não sei que eu tô pensando em gastar no salário e acabei de receber quinto dia útil tô puto tô querendo caixar no jogo que que eu gasto mano então mano você vai gastar no game você tem que ter consciência de que você tem que gastar em uma coisa que você tá precisando cara aí você vai ver aqui na porra dos peixinhos aqui dos aquário vai ver que tem aqui para trocar posso pegar um killer bee que todo mundo já tem né abrindo 60 pergaminho lá do baúzinho zoado não compra killer bee 150 ponta ainda moleque tipo peixinho o foda do peixinho é que você não tem poder sobre os peixinhos mano aqui você vai pegando as varinhas aqui ó a cedinha jogando fazendo missão tá ligado você não pode comprar redinha de peixe aqui você não te dá a opção aqui para acabou a redinha vai lá comprar mais o safado que tem vergonha não tem mano então é zoado aqui você cobiçar alguma coisa mas se você conseguir algum pontinho aqui eu fiz 69 pontos mano 69 vocês estão ligados aqui é o número da sujeira então o que que eu faço com 69 mano 69 você não faz nada você só observa porque tá tudo muito caro então a gente só passa reto aqui se você tiver ponto você gasta com ser fininho né se tiver de refino mas linha média eu acho que não compensa pegar pergaminho de humor porque é bem caro então compensa mais se juntar para um refino médio ou uma linha o resto é bem caro acho daqui tipo a gente vai conseguir pegar um pergaminho se a gente juntar todos os dias tá ligado então é zoado aí vou lhe play da oás oás ladrão que o safado vergonha aí eu abri o pergaminho de vocação né eu posso pegar uns prêmio Zinho aqui ela tem uma runa isso é legal ó se você tiver 50 é bom poder pegar uma runa aqui ó quando de nível 5 é sempre bom o pacote limitar de vestes né eu tô com bastante cupom aí eu tô querendo juntar bastante cupom para tentar pegar algum ninja aqui tá top aí a vista chegar lá no senhorzinho do do país do relâmpago ali né a Mabui aquela safada lá que sumiu daqui chegar uma boa e passa aquele sasque garanhão lá já compra ali a vista fico puto mesmo é assim que a gente faz porque quando tem dinheiro é assim mano a gente tem cupom guardado a gente gasta com sasque garanhão mano deixa aquele sasque garanhão aparecer ali eu vou comprar ele a vista moleque tô zoando mano saco garanhão é não compra não feito é zoeira tá ligado o que mais tem aqui recarga acumulada a gente só observa porque tá muito caro quem que vai ser o idiota que vai cachar para poder catar fragmento Zinho de redan negão se fosse ele completo com 5k eu eu pagava mano agora 10 fragmento para fazer o que com isso quando vai junto ter que pagar 8 vezes esse valor para recrutar ele aí é zoado tem mais que tem aqui o do cachorrinho mano o cachorrinho aqui a galera que tava de olho aqui para poder tentar pegar o a sacura mano a sacura eu tava fazendo meio que um cálculo doido aqui está ligado que eu sou ruim de matemática né mano mas ia dar tipo um 5k mano 5k de cupom ou lingote para pegar 80 frag da vadia então eu acho eu acho caro mano vocês não acha caro eu acho caro ao menos que você vá comprar um pouquinho só para poder dar uma inteirada na tua saco aí que você já tem algum fragmento dela de outros eventos ela por mais que seja um ninja muito bom mano tipo toda a formação que você vai ver tem essa fada mas eu achei ela cara mano 5k de cupom vai ser zoado é mais se você for inteirar ela a minha sacura eu peguei ela naquelas roletas da sorte tá ligado de Tsunade lá de pegar refino então eu dei muita sorte o rate dela tava muito bom aí o pessoal fala a Lumei vai tomar no seu cu mano daí esse evento já foi cara eu quero agora eu quero saber agora então agora tá foda mano pegar ela ela tá bem é ela por mais seja mais barato daqui ainda eu acho cara 5k de cupom nela mas vai da vai do que você tem aí guardado se você já tiver tipo uns cupom um fragmento dela vai trocando aqui ver quanto que vai dar no frisão aí você faz as contas de quanto que vai ficar para para inteirar ela entendeu mas ela é um ninja forte se você conseguir comprar ela que você tá com a minha andada temos maluco lá que falou que tá no começo do servidor tá ligado você pega esse satanás aqui no começo do server mano você vai falir o servidor todo mundo vai quitar dele porque você só vai dar você que ela é um ninja tipo absurdo a roupinha né roupinha top se você conseguir pegar uns fragmentos dela aqui você tiver juntando se você já pegou naquele evento passado quiser inteirar com esse daqui tá bem legal mano dá para inteirar tranquilo as outras coisas aqui tipo ginguetsu fora de questão caro demais que mais pacote de magatama né mas para galera que tá começando quiser pegar umas magatama aí no free compensa aqui pacote ninja da sorte aqui é foda pegar alguma coisa tá dando Hashirama danzo darui mas é tudo zero por cento então você só observa deixa eu ver aqui mais e na gatão mano gatão se você quiser um fragmento dele essa é a hora eu tô pensando em trocar meus pontinhos aqui por fragmento dele que eu quero pegar ele aí quem sabe eu aos poucos eu pego ele e isso aqui você só olha só observa porque eu acho que é bem caro a galera falou que você pode pegar tipo na parte de na hora que você for subir o bagulho aqui você pode cair duas vezes a mesma casa mano eu vou me fazer com o teu cupom vou jogar nessa porra mano deixa eu ver essa desgraça aqui ela joguei uma vez caiu no humor vou jogar a segunda vamos ver caiu no cupom a já e recuperei meu cupom feio que eu perdi já recuperei aí você vai jogando aí você só consegue subir para casa de cima quando você pega todos os prêmios mano vamos vamos gastando vamos gastando eu tô rica lá caiu no humor de novo aí já é roleplay mano porque eu já gastei 20 cupom aqui à toa eu catei o mesmo prêmio zoado lá ó aqui agora deu bom vamos ver se a gente consegue passar para a segunda casa ali ó lá o bagulho vai comendo cupom vai te dando pergaminho de humor ó e se você não sai do lugar tá ligado vamos ver opa aí sim moleque pacote de magatama por 20 cupom aí compensa vamos ver chavinha a não veio chavinha mano eita tô ficando sem cupom moleque tá acabando meus cupom vai o as me ajuda seus filhos da eita não pode xingar não mano lá fez você viu ó eu gastei cupom para porra e não sai do lugar então tipo não compensa mano daqui ó eu gastei só por causa de vocês mesmo que eu amo vocês então não façam isso em casa é muito cara se você gastar nessa merda aqui aí quando você vai para o nível 3 fica mais caro aí a 50 cupom cada jogada aí depois fica sem cupons aí depois fica 400 cupom para você catar um deva então eu acho cara mano já gastei tipo que é um 180 cupom aqui já e tomei na tarraqueta mano gastei à toa fodeu ai cara eu gastei com o ponto a tua deixa eu ver aqui olha que mais aqui esse bagulho de cashier né cada 100 ligotes que você gasta você roda o bagulho você tem chance de pegar a égua o negão o pergamento de selamento e pacote magatama e vai de você mano se você for cashier safado você deve estar até molhado de ver essa roleta aqui que mais aqui tudo sempre tem tanto sua sorte eu não posso rodar que mais veio vem os bagulho na loja também né mano vamos dar uma piada lá rapidão cadê que o pessoal tava reclamando ó que veio gara mano aqui mano aqui eu vou comprar mano nossa vou comprar tudo essa porra aqui eu quero pegar o cara feio nossa moleque eu vou comprar tudo só pode comprar 20 a mano é convite não vai pegar o cara mano aí é zoado quanto que dá 20 já demorou feio ok ela tá zoando sei nosso lugar não vale isso não para poder pegar invocação tomar no cu da oásis eu quero a porra do gara frita ligado eu não quero não pacote de invocação não sou safado se você vergonha aqui mesmo esquema pacote de invocação não vira mas se for pegar o gara mano o cara é bom tem mais é super pacote de magatama aqui os caras estão dando os abus a feia aqui é tipo meu deus mano os caras estão dando fã que os abusa da vaquinha sabe aquele abusa que tem caca calça da vaca eles estão dando ele mano aí é zoado né feio nossa que zoado mano pegar a magatama os abus é qual que você prefere eu prefiro a o espetinho do que os abus é na moral e aqui também os abus ao espetinhos os caras estão de roleplay mano os caras estão de roleplay Ah então acho que é só isso né de eventos evento me bosta melhor evento para guardar cupons tirando o fato de eu ter gastado meus cupons lá na pirâmide lá que só torra cupom mas espero que você tenha entendido aí que o evento não é propício para gastos só se você quiser interar algum ninja lá do a Sakura igual eu tava dizendo fazendo como exemplo porque me perguntaram a quanto que ela valia ela tá em torno de 5k mano tem que ficar de cupom você leva ela no pagando a vista ali no talo mas não acho que é sai muito caro sei lá só se você for rico só se você for o like Batista o Thor Batista você compra ela beleza então obrigado para quem assistiu o vídeo e até o próximo vídeo mano valeu